Eu trago hoje pra vocês os três perfumes do Boticário mais exclusivo, os mais diferentões, e é perfume pra quem busca algo diferente, tá gente? Não é fragrância pra agradar as grandes massas, né? É natural que conforme você vai conhecendo mais sobre perfumes, quanto mais fragrâncias você tiver na sua coleção, mais exigente você fica, mais chato. Você fica em busca de uma fragrância diferente, que traz algo inovador, que traz uma certa exclusividade, e é isso o que a gente tem nesses três perfumes do Boticário que eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo! Se você ficou curioso pra conhecer essa lista, deixa o like aí, se inscreva no canal, você que também não é inscrito, e ativa o sineto de notificação pra você ser notificado pelo YouTube de todo vídeo novo perfumado que eu trouxe aqui pro canal. Me segue também no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, beleza? Eu considero, gente, esses três perfumes os melhores atualmente do Boticário, tá bom? Então, não apenas são os mais diferentes, mas poderia dizer que é o meu top 3 hoje atualmente do Boticário, tá bom? Mas eu quero dizer pra vocês, gente, que o meu gosto não serve de parâmetro pra ninguém, tá bom? Aliás, gosto de ninguém, isso é algo muito relativo, cada um tem o seu gosto, é natural, o que pode ser maravilhoso pra mim não pode ser pra você, e vice-versa. Isso é a magia da perfumaria. A gente não precisa brigar, e você não precisa dizer que eu tô sendo mentiroso pelo único motivo de eu tá apresentando o meu gosto pra vocês, tá bom? Então, isso é questão de gosto. Não compre esses perfumes no escuro. Vai em alguma loja do Boticário que é muito fácil, borrifa na pele, sente na sua pele, gostou? Vai lá e compra, beleza? Mas, você quer indicação de coisa boa? Então, tome coisa boa aqui do Boticário. Em terceira posição, The Blend Cardamom. Eu gosto muito da linha The Blend, eu sou fascinado no The Blend tradicional, gosto muito do Bourbon também, mas eu confesso pra vocês que o mais diferente e o que eu mais gosto é o The Blend Cardamom. É um especiado fresco, gente, muito picante. Então, traz a nota de cardamomo como evidência. É uma especiaria fresca, né? Todo mundo conhece, especiado e tudo mais. E, então, ele traz esse toque especiado verde, só que já com bastante pimenta, tá? Então, tem muita pimenta, traz esse acorde bem picante, muito interessante, trazendo sensualidade também, com um toque de folha de violeta. A folha de violeta aqui, ela trabalha naquele aspecto meio herbácea, né? Então, traz um leve toque herbal verde, meio pastoso, e uma base aqui amadeirada. E tem um toque de cedro, âmbar, enfim. É um especiado fresco, gente, só que diferente, picante e exclusivo, né? Não é perfume que você vai botar o nariz e falar, nossa, eu já senti isso aí por aí, nossa, que fragrância, que agradável, todo mundo vai gostar. Não, no mínimo, você que nunca sentiu, você vai ter uma surpresa aqui, quando borrifar esse perfume pela primeira vez na sua pele, tá? É fascinante. Dá pra usar como assinatura com tranquilidade, só que sempre uma fragrância que, além de perfumado, vai te deixar muito elegante, muito charmoso, muito sofisticado, porque ele passa e transmite tudo isso, tá? Tem um desempenho bom na minha pele, apesar de ser um deblende, eu não tenho problema com o deblende, na verdade. O tradicional fica menos fixa, né? Menos, o bourbon já fixa mais. Esse aqui fica entre o tradicional e o bourbon na minha pele. Umas sete horas, aproximadamente. Em segundo lugar, olha, esse aqui é diferente, hein? Esse aqui, eu acho que tem mais pessoas que não gostam do que gostam dele. É esse aqui, ó. O Zahad Santal. O mais diferente da linha Zahad e um dos mais diferentes do Boticário. Eu trouxe esse perfume, inclusive, com exclusividade no canal, né? Eu consegui ele, acho que com os dois, talvez até três meses, de antecedência do lançamento. Acho que não foi tudo isso, não. Acho que foi um pouco mais próximo do lançamento. E eu levei, resenha, primeira impressão. E ele me impactou logo de primeira impressão. Pelo diferencial que ele tem, cara. Ele tem uma combinação aqui de nota de uísque com sândalo. Que é a coisa mais maravilhosa do mundo, velho. Meu Deus do céu. Imagina aquele sândalo quente, trazendo aquele lance cremoso, junto com essa nota de uísque, gente. Trazendo esse toque meio maltado, né? Uma sensação bem alcoólica, chique ao mesmo tempo, elegante ao mesmo tempo e adocicado também. Mas não é doce de baunilha. É como se fosse um doce do sândalo mesmo. Ou uma doçura dessa nota de uísque, entende? É algo realmente muito diferente, muito gostoso. E assim, é uma bomba. Isso aqui é uma bombinha, viu, gente? Fixa e projeta muito na minha pele. Eu fico assustado quando eu vejo alguém dizer que o Zato Santal não fixa. Falo, cara, não é possível. Então, mandando perfume diferente pra vocês aí do que esse aqui que eu recebi em casa, tá? Aliás, eu não recebi, não. Esse aqui eu comprei. Comprei, tá? O nego vai achar que tá falando bem, porque o Boticário mandou. E por último, Malbec Signature. Esse aqui é simplesmente o mito da perfumaria nacional, né? Cara, eu acho, assim, apesar de gostar muito da linha Malbec, eu sinceramente acho um pecado colocar o nome desse perfume de Malbec. Não porque seja ruim. Como eu disse, eu gosto e sou fã da linha Malbec. Só que ele não parece em nada com o Malbec. Nada. Ele não tem nada de Malbec aqui, gente. Tem nada. Você sente o cheiro dele e você fala, cara, isso aqui é um perfume de nicho do Boticário. É uma fragrância exclusivassa de nicho com uma qualidade, assim, muito mais elevada do que qualquer perfume do Boticário. Se você juntar todos os melhores perfumes do Boticário, não bate em qualidade o que tem Malbec Signature. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode achar ele ruim, você pode dizer que ele não fixa nada na sua... Você pode ter os maiores motivos. Uma coisa você não pode dizer. Pelo menos se você entende o mínimo de perfume. É que Malbec Signature não tem qualidade. Isso aí você não pode dizer. Isso aqui é impressionante, tá? Muitas especi... Olha isso. Tem bastante especiarias, principalmente uma nota de cravo muito presente. Me traz um risquício, inclusive, do perfume Tobacco Vanille de Tom Ford, tá? Lá é tabaco e baunilha, mas traz uma sensação de cravo. Também não lembro se tem cravo. Não me recordo agora. Mas essa nota de cravo e esse lado meio adocicado me faz lembrar um risquício do Tobacco Vanille. Muita qualidade. Só que aqui puxa pra aquele lado mais oriental mesmo. Uma sensação de mirra com incenso. Tem essa pegada meio de chá presente aqui também, com notas verdes. Uma delícia. Não consta a nota de mirra e incenso, mas eu sinto aqui na fragrância. Muito chique, tá? Extremamente elegante. E tem um toque de baunilha também, na base da fragrância, que traz um leve toque de doçor. Mas longe de ser um perfume doce. Cara, ele tem versatilidade. É uma fragrância que você vai conseguir utilizar, sim, praticamente em qualquer clima. Só que ele pede uma vestimenta mais formal. Isso aqui é chique, gente. É chique. Também não é barato, né? Custa uns 300 reais, aproximadamente. Por ser um perfume do Boticário, é caro. Só que aí entra aquela questão do preconceito. Tem gente que, assim, não tem coragem de pagar 300 conto no perfume do Boticário, mas paga 500, 601 importado, que muitas vezes é pior do que esse. Isso aqui bate de cinta em muito perfume importado. Gente, vocês estão ouvindo isso? De quem faz coleção. Eu não sou só um entusiasta. Eu não tenho meia dúzia de perfume. Eu tenho muita coisa. Muito perfume de nicho. E também não estou me vangloriando por isso, não. Mas estou dizendo para você o quê? Que eu sei do que eu estou falando. Isso aqui é melhor do que muito importado por aí. Vale cada centavo, mas infelizmente está cada vez mais difícil de encontrar. Está um pouquinho complicado, tá bom? Mas é isso, gente. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se eu encontrar algum link especial com cupom de desconto, de repente, no Boticário, eu vou deixar aqui na descrição. Então entra aqui na descrição para você saber se tem alguma coisa especial para vocês aí. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu e fui.